Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas pode ser... Extra... HERSPE! Eu sempre quis dizer Extra... HERSPE! Não é nada, amigo! Vem, deixa de ser medoso! Tá bom, tá bom! O que é isso que eu procurando? Não sei, eu ouvi uma... Ei! O que é isso aqui? Ah, Heitor! Heitor! Apareça! Vamos, Heitor, você precisa fugir! Ô, Senhor! Aqui! Olá! Vocês viram o treinzinho passado? Ele é mais ou menos desse tamanho... Ele é todo corredão... E ele é bem simpático! É isso aqui? Ah, vamos, Heitor! Seus anadinhos, vamos, Heitor! Ô, Senhor! Tá aí! Ei! Oi! Eu sou o Newton e... é amigo! Você é o Newton? É! Eu sou o Júnior, Teu! Eu sou o Ken! Quem é você? Sou o Ken! Não! Quem é você? Ken! Quem é o senhor? Ken! Quem é o senhor? Ken! Eu que sou o Ken! O nome dele é Ken! O nome dele é Ken! Tá bom! Eu... 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 O que vocês estão fazendo? Eu... 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 Estou viajando! Eu... 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 Eu ... Eu... 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 Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O senhor cuida de ele? Ele cuida, ele cuida, cuida, cuida. Então, boa viagem! Agora vai! Fazendo valor? Vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL